Eu sou Monique Kodama e no piano Tiago Marconato e hoje a gente vai animar o programa de vocês cantando Marisa Monte. Lares de mãe, paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-la, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas pra só te entrar. Tem todas as mesas, pão, flores enfeitando, os caminhos, os vestidos, os destinos e esta canção. Tem um verdadeiro amor, para quando você for. Solidão é lava, que cobre tudo, amargura em minha boca. Desilusão, 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 danço eu, dança você. Na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho tome cuidado. Quando eu penso no passado, quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você. Na dança da solidão. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. O que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. Porque o teu desejo é o meu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro teu mar. Agora vem pra perto, vem. Vem, vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim. Que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim. Me abraça devagar. Me beija e me faz esquecer. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado. Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim ainda bem. Eis o melhor e o pior de mim. O meu termômetro, o meu que late. Vem, cara, me trate. Não é impossível. Eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui. Eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Soporta a bandeira de mim. Só não se perca ao entrar. No meu infinito particular. Perca ao entrar. Por favor, os poderes não se perca ao entrar. Ou vai, são os poderes não se perca ao entrar. Legenda por Sônia Ruberti